Um cara que me respondeu, que eu fiquei tipo, caralho, Ferrugem. Ferrugem. Porque ele não é do funk. Me respondeu também, eu fiquei assim. Cara, mas o Ferrugem, pagodeiro, brabo, mas o Ferrugem sabe tudo, mano, de funk, de trap, tá ligado? Pelo que eu vejo lá, acompanho, pelo que ele fala também, quando a gente se encontra em camarim, é um moleque que entende de tudo, mano, tá produzindo, tá ligado? Então, pô, com certeza ele tá acompanhando tudo aqui, mano. Tá, mano. Então, e quando a mina que trapa com você entrou em contato, eu fico felizão, porque, caralho, chegou nos caras do Rio, porque às vezes a gente nem cogita. Por que pensa que vai ser mó... Mano, aqui virou, aqui virou meio que uma janela muito responsa pra nós, tá ligado? Quanto funkeiro, quanto a rapaziada do rap, tá ligado? Coisas que a televisão deixa muito funkeiro, trap, como coitadinho, tá ligado, mano? Eles querem chamar nós lá na TV só pra mostrar nós como coitadinho. Olha lá, pô, veio da comunidade, venceu. A gente tem mais pra falar. A gente tem uma história muito foda, tipo, por trás, pra gente poder falar pras pessoas. E às vezes a gente não tem um espaço, às vezes só tem, fica limitado ali do Instagram. E aqui eu acho que é uma parada da hora, vontade, bebe. Qualquer coisa, se der merda, já vou avisar que eu tô bebendo um isquipuro, tá? Chegou, acho que chegou aí, né, Jéssica? Chegou, agora vai dar uma equilibrada. Senão daqui a pouco começa. Você já tá preocupado, já, cara. Mano, e o que eu vejo na TV é que os caras dão espaço, mas tipo, canta aí e é nóis, valeu. Ah, mano, eu não acho muito responsa não, cara. Eu vou ser sincero pra vocês que eu, tipo assim, já corri de vários, tá ligado? Pra mim eu acho foda tá ali, botar a cara, a gente pôr a cara na televisão. Quando você der minha vovó, papagaio e periquito, vai ficar feliz. Só que na maioria das vezes é de uma forma muito, pô, mano, chata, tá ligado? Por exemplo, se acontecer uma merda comigo aqui, aí eles vão me chamar, tá ligado? Igual a parada da intimação que a gente foi intimado. Aí eles lembram da gente. Só que a gente tá ali fazendo hit, pô, tamo ali mó tempão, tem uma carreira, pô, maneira, longa, e eles não valorizam isso, tá ligado? Então quer chamar nóis lá, sapar lá, pô, velho da favela, não sei o que não. A gente tem mais, a gente é músico, pô, maneirinho produz, acompanhe, tá aí mó tempão, pô, tem muito mais. E aqui a gente tem esse espaço, tá ligado? Pra poder contar nossa história, então vocês tão, caralho, deixando o bagulho Hulk. Mas a gente tem mais.